Olá galera, aqui é o canal do Dagojau, vim com vocês, mostrar para vocês aqui a barragem do olho d'água aqui do alto, uma serra ali, aqui é uma bachada, do outro lado lá tem uma bachada também, desce muita água aqui, a barragem está sangrando, essa água vai abastecer outras barragens aqui embaixo, quando ela encher essa água, ela vai provavelmente para o Zabumbão, para a Mirim, então, a mata aqui preservada, é isso aí galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, forte abraço, valeu, todos com Deus, tchau.